O meu vizinho é meio zoeira E a vizinha que mora ali do lar Fica meia brava e vem arruma confusão Não desligo não, não desligo não Hoje é domingo, tô no meio da curtição Não desligo não, não desligo não Sai pra lá vizinha que eu não quero confusão Não desligo não, não desligo não Hoje é domingo, tô no meio da curtição Não desligo não, não desligo não Sai pra lá vizinha que eu não quero confusão O meu vizinho ele é meio zoeira E todo dia ele liga o sonzão E a vizinha que mora ali do lado Fica meia pra viver e arruma a confusão O meu vizinho ele é meio zoeira E todo dia ele liga o sonzão E a vizinha que mora ali do lado Fica meia pra viver e arruma a confusão E não desligo não, não desligo não Hoje é domingo, todo liga com que são Não desligo não, não desligo não Sai pra lá vizinha que eu não quero confusão Não desligo não, não desligo não Hoje é domingo, tô no meio da curtição Não desligo não, não desligo não Sai pra lá vizinha que eu não quero confusão Não desligo não, desligo não, desligo não, desligo não R.M. Gravações Eu sou raparigueiro, raparigueiro que eu sou Eu vou pro cabaré, pra megar com meu amor Eu sou raparigueiro, raparigueiro que eu sou Eu vou pro cabaré, pra megar com meu amor Eu só vou voltar às três da madrugada Deixa bem pro cabaré, tá gostoso pra danar Eu só vou voltar às três da madrugada Deixa bem pro cabaré, tá gostoso pra danar O trem bom, bicho bom, é mulher O trem bom, bicho bom, é mulher O trem bom, bicho bom, é mulher E todo macho gosta e todo macho quer E todo macho quer Eu sou raparigueiro, raparigueiro que eu sou Eu vou pro cabaré, pra megar com meu amor Eu sou raparigueiro, raparigueiro que eu sou Eu vou pro cabaré, pra megar com meu amor Eu só vou voltar às três da madrugada Deixa bem pro cabaré, tá gostoso pra danar Eu só vou voltar às três da madrugada Deixa bem pro cabaré, tá gostoso pra danar O trem bom, bicho bom, é mulher O trem bom, bicho bom, é mulher O trem bom, bicho bom, é mulher E todo macho gosta e todo macho quer O trem bom, bicho bom, é mulher O trem bom, bicho bom, é mulher O trem bom, bicho bom, é mulher E todo macho gosta e todo macho quer Música Bora balançar, é sacanagem no forró R.M. Gravações Música E seu sorriso vale mais que ouro Aí se eu te pego entre quatro paredes Seus olhos veem, já tava me dizendo Que a mina é um veneno, que a mina é um veneno E seu sorriso vale mais que ouro Aí se eu te pego entre quatro paredes Seus olhos veem, já tava me dizendo Que a mina é um veneno, que a mina é um veneno E a novinha tá soltinha na balada Tomando balalá que ela vai enlouquecendo E vai quicando, vai E vai quicando, vai descendo, vai Essa menina é um veneno E vai quicando, vai E vai quicando, vai descendo, vai E vai quicando, vai descendo, vai E vai quicando, vai descendo, vai quicando, vai Essa menina é um veneno Bora balançar Fala joia galera de São Paulo Sacanagem do horror A fuleragem do Brasil E seu sorriso vale mais que ouro Mas eu te pego em quatro paredes Seus olhos veem, eu tava me dizendo Que a mina é um veneno, que a mina é um veneno E seu sorriso vale mais que ouro Mas eu te pego em quatro paredes Seus olhos veem, eu tava me dizendo Que a mina é um veneno, que a mina é um veneno E a novinha tá soltinha na balada Tomando palalá e que ela vai enlouquecendo E vai quicando, vai E vai quicando, vai descendo E vai quicando, vai E vai quicando, vai descendo E vai quicando, vai E vai quicando, vai descendo E vai quicando, vai Essa menina é um veneno E vai quicando, vai E vai quicando, vai descendo, e vai quicando, vai Essa menina é um veneno E vai quicando, vai descendo, e vai quicando, vai Já comprei minha fazenda, pontei um cavalo bom Chego na balada, mando aumentar o som E a galera diz o vaqueiro é endoidou Com a nova vaquejada, põe o prêmio que ganhou Já comprei minha fazenda, pontei um cavalo bom Chego na balada, mando aumentar o som E a galera diz o vaqueiro é endoidou Com a nova vaquejada, põe o prêmio que ganhou E vem chegando, mudando a razão O vaqueiro é o mais novo do sertão E vem chegando, mudando o alazão E bota chapéu de couro, perneira e chipão E vem chegando, mudando o alazão É o vaqueiro é o que virou patrão E vem chegando, mudando o alazão E bota chapéu de couro, perneira e chipão E vem chegando, mudando o alazão O vaqueiro, o vaqueiro virou patrão E vem chegando o montado no alazão E bota chapéu de couro, peneira e jibão É pra tocar nos paredões, venha, venha Sacanagem do forró, a foleragem do Brasil O cabelo do som e barreiras, aquele abraço do grupo, sacanagem do forró Já comprei minha fazenda, mudei cabalobom Chego na balada, mando aumentar o som E a galera diz, o vaqueiro vem doido Com a nova vaquejada, comprei-me o que ganhou Já comprei minha fazenda, mudei cabalobom Chego na balada, mando aumentar o som E a galera diz, o vaqueiro vem doido Com a nova vaquejada, comprei-me o que ganhou E vem chegando montado no alazão E o vaqueiro, o vaqueiro virou patrão E vem chegando montado no alazão De botar chapéu de couro, peneira e jipão E vem chegando montado no alazão É o vaqueiro, o vaqueiro virou patrão E vem chegando montado no alazão O vaqueiro veio que virou patrão MLM Estúdio Ensaios e gravações Aqui é a sacanagem do forró Simbora Sacanagem do forró A foleragem do Brasil Há quanto tempo que eu tô te olhando Eu vou ter que dançar com você O seu olhar já estava me chamando Chego até sem você perceber Você é a força do imã e eu sou metal Você dança na pera, meu emocional Só de pensar nisso quase me explode o peito Já tô ficando encantado mais que o normal Confundo o sentimento, tô passando mal Se não for devagar não vai ter outro jeito Devagar Quero respirar no seu pescoço devagar Falar aos seus ouvidos e te fazer arrepiar Quando ficar sozinha vai lembrar de mim Quero balançar dos cabelos, quero ser seu ritmo Você pra minha boca Seus lugares favoritos Se tu passinho, vem devagarinho Vou te pegar de pouquinho em pouquinho Quando você me beija com essa beleza Sei que é malícia com delicadeza Se tu passinho, vem devagarinho Vou te pegar de pouquinho em pouquinho Você é gordura, não quebra a cabeça Pra te montar Sou eu que tenho a peça Alô galera, 100% fã do sacanagem do forró Aquele abraço no coração de todos vocês Há quanto tempo que eu tô te olhando Eu vou ter que dançar com você O seu olhar já estava me chamando Chego até sem você perceber Você é a força do imã e eu sou metal Você dança na pera, meu emocional Só de pensar no escoço e me explode o peito Já tô ficando encantado no estilo normal Ficando o sentimento, tô passando o mal Se não for devagar, não vai ter outro jeito Devagar Quero respirar no seu pescoço devagar Falar no seu ouvido e te fazer arrepiar Quando ficar sozinha vai lembrar de mim Quero balançar dos cabelos, quero ser seu ritmo Você pra minha boca, seu lugar favorito Ficando o passinho, vem devagarinho Vou te pegar de pouquinho em pouquinho Quando você me veja essa beleza Sei que é malícia, com delicadeza Ficando o passinho, vem devagarinho Vou te pegar de pouquinho em pouquinho Você é moldura, quebra a cabeça Pra te montar, sou pai que tem a peça Música Música Pensando bem, meu bem A gente não tem nada a ver Você é princesa Traz tanta beleza Pra tanta beleza Eu não sei porquê Você me dá atenção Então escuta O que eu vou te dizer Você é princesa Eu não sei Você é princesa O que eu vou te dizer Sou filho do mar E venho da roça O pai foi vaguê O pai foi vaguê Minhas mãos é grossa Eu não sou doutor Tampou que engenheiro Não tenho dinheiro Contraigo comigo Meu cabelo ligeiro Ele escorou no meu peito Me disse vaguê O pai foi doutor Advogado, engenheiro Ele é paz inteira E eu não quero dinheiro Só quero você Só quero você Só quero você Mas eu só quero você Eu só quero você Eu abro a janela e vejo A luz do luar O céu lindo iluminar Eu a esperar Trancado nesse quarto escuro E você não está Ó lua que eu estou sofrendo De saudade estou morrendo Lua pra ela vai falar Diga que eu estou chorando Que eu estou sofrendo De saudades dela Diga que eu estou chorando Que eu estou sofrendo De saudades dela Diga que eu estou sofrendo E acabar Sou louco por ela Alô minha paixãozinha É paus do silva e sacanagem do forró Oi, tô de volta neném Sacanagem do forró Diga que eu estou chorando Que eu estou sofrendo De saudades dela Diga que eu estou sofrendo De saudades dela Diga que eu estou sofrendo 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 E essa aqui É a pedido da galera Que pediu ela pra regravar de novo Sacanagem do forró Sacanagem do forró A foleragem do Brasil Ah, por que você me faz sofrer tanto? Ah, você não sabe o tanto que eu te amo Ah, por que você me faz sofrer tanto? Ah, você não sabe o tanto que eu te amo Então venha assim Tô aqui sozinho Pensando em você Pobre coração Só pensa em te querer Tô tomando todas a folga de solidão Por causa do seu jeito que arrebenta o coração Tô aqui sozinho Pensando em você Pobre coração Só pensa em te querer Tô tomando todas a folga de solidão Por causa do seu jeito que arrebenta o coração Então Ah, por que você me faz sofrer tanto? Só do chicote, senhor Ah, você não sabe o tanto que eu te amo Essa aqui é pra você Essa aqui é pra você Que sofre com amor Você ama tanto, pergunta por quê E ela não te responde Simbora É sacanagem do forró Ah, por que você me faz sofrer tanto? Ah, você não sabe o tanto que eu te amo De novo Ah, por que você me faz sofrer tanto? Ah, você não sabe o tanto que eu te amo Tô aqui sozinho Pensando em você Meu pobre coração Só pensa em te querer Tô tomando todas a folga de solidão Por causa do seu jeito que arrebenta o coração Por causa do seu jeito que arrebenta o coração Então Ah, por que você me faz sofrer tanto? Tanto que eu te amo Ah, por que você me faz sofrer tanto? Amor não é segredo entre a gente E o meu termino é recente Você tá arrumando o que ela revirou E esse sentimento pendente Existe em bagunçar a minha mente Vai passar um dia, mas ainda não passou Eu sei que você poderia ter escolhido alguém menos complicado E não tivesse no presente uma pessoa no passado Acertar essa situação é uma prova de amor Mas eu preciso que você me faça só mais um favor Ainda não me chame de meu nego Ainda não me chame de bebê Porque era assim que ela me chamava É um apelido carinhoso é um apelido carinhoso é mais difícil de esquecer Eu sei que você poderia ter escolhido alguém menos complicado E não tivesse no presente uma pessoa no passado Acertar essa situação é uma prova de amor Mas eu preciso que você me faça só mais um favor Ainda não me chame de meu nego Ainda não me chame de bebê Porque era assim que ela me chamava É um apelido carinhoso é mais difícil de esquecer Ainda não me chame de meu nego Ainda não me chame de bebê Porque era assim que ela me chamava É um apelido carinhoso é mais difícil de esquecer Oh, oh Oh, paixão Busca da minha autoria Vai tocar em todos os vasos do meu Brasil Alô, Maí É que diz gravações Minha mulher Diz que eu sou ruim Mas eu sou mesmo assim Eu não sei te dar valor Minha mulher Diz que eu sou ruim Mas eu sou mesmo assim Eu não sei te dar valor Mas eu É cansei de te esperar Outro dia lá no bar Seu nome eu vou chamar Mas eu É cansei de te esperar Outro dia lá no bar Seu nome eu vou chamar Minha mulher Sei que tu me ama Todo dia na minha cama A gente faz amor Minha mulher Sei que tu me ama Todo dia na minha cama A gente faz amor Sacanagem do forró A foleragem do Brasil Essa é a rap Quer sair com os corações Apaixonado Minha mulher Diz que eu sou ruim Mas eu sou mesmo assim Eu não sei te dar valor Minha mulher Diz que eu sou ruim Mas eu sou mesmo assim Eu não sei te dar valor Mas eu É cansei de te esperar Outro dia lá no bar Seu nome eu vou chamar Mas eu É cansei de te esperar Outro dia lá no bar Seu nome eu vou chamar Minha mulher Sei que tu me ama Todo dia na minha cama A gente faz amor Minha mulher Sei que tu me ama Todo dia na minha cama A gente faz amor Oh 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri